Está aberta a sessão solene, autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega do diploma José Alencar, a Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, aqui representado pelo doutor Carlos Erani de Aguiar, presidente do Conselho de Administração. Solicito ao cerimonial que, por gentileza, conduza o presidente doutor Carlos Erani até a mesa de honra. Solicito também ao cerimonial que conduza os demais mesáveis, almirante de esquadra Ilques Barbosa, almirante Flávio Macedo Brasil, da Ingeprom, almirante Walter Lucas da Silva, diretor-presidente do Cluster Tecnológico Naval, comandante Alexandre Magalhães Fernandes, da Nuclep, comandante João Ricardo do Geis Lessa, da Amazul. Solicito. A todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O Vino Ipiranga, as margens plácidas, envolvendo o herói do prato returbante, e o sol da liberdade, O Vino Ipiranga, as margens plácidas, e o sol da liberdade, 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 e o sol da liberdade. O Vino Ipiranga, as margens plácidas, e o sol da liberdade, 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 e o sol da liberdade. O Vino Ipiranga, as margens plácidas, e o sol da liberdade, e o sol da liberdade, e o sol da liberdade, e o sol da liberdade. O Vino Ipiranga, as margens plácidas, e o sol da liberdade, 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 e o sol da Música Música Quero saudar também as presenças do senhor Maurício Almeida, da Instituição Pinheiro Almeida, o senhor Pedro Fonseca, diretor comercial da Instituição Abatos, o senhor Luiz Manuel Costa, diretor financeiro também da Abatos, o senhor José Paz, da Pinheiro de Almeida, o senhor Luiz Monteiro, da Condor, a senhora Alessandra de Araújo, da Genova, a senhora Clara Vilela, engenheira naval da Genova, o senhor Geraldo Panitz Ripoll, do Estaleiro Mauá, o senhor André Gabriel, da Engeprom, o senhor Bruno Galhardo, presidente da Sezeno Abimac, o senhor Anderson Soares, comandante do Centro de Munição da Marinha, o senhor Ivo de Vorschach, filho da KPI, o senhor Kleber Pessec, capitão de Mariguerra, da Omenesis. Omenesis, nome difícil, hein? É igual do comandante Sorratchevs, que custei aprender. O senhor Frederico Rodrigues, consultor da GER Internacional e Companhia Limitada, a senhora Lilian Schaefer, vice-presidente executiva do Sindarma, Sindarma, Sindarma ABEAM, o senhor Carlos Frederico, consultor da GER, a senhora Elizabeth Bispo, assistente da presidência da Condor, do Cluster, do Sindicato, etc., porque ela também é multifacetária, o senhor Paulo Rolim, presidente da Asenon, membro do Conselho também do Cluster Tecnológico Naval, o senhor Luiz Veloso, assessor da presidência da Fê Comércio. Sejam todos muito bem-vindos. Dizer que, para mim, é uma imensa honra poder, na tarde de hoje, promover essa sessão solene que traz pessoas tão importantes do Estado do Rio de Janeiro que vêm contribuindo com um trabalho tão específico, tão profissional, tão dedicado para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, dentro de uma atividade que é debatida no mundo inteiro, que é a economia do mar. São várias atividades produtivas elencadas nessa economia azul, a economia do mar, e os senhores todos têm sido fundamental para esse desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Desde que eu assumi o meu mandato, a responsabilidade de representar o Estado do Rio de Janeiro como deputada estadual, venho colocando o meu mandato à disposição do setor naval. Em março do ano passado, eu criei a Comissão, a Comissão Especial de Indústria Naval, de Offshore, Petróleo e Gás, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, comissão que tive a honra de presidir, ainda presido, e que, para mim, foi um imenso desafio que assumi, principalmente porque sou mulher, e que aqui nesta casa, uma casa predominantemente masculina, não teve um deputado que abraçasse tal causa. E levei esse desafio à frente e pude contar com a contribuição de imensos, de enormes profissionais, eu digo enorme porque entendo que esses profissionais, eles são gigantes dentro dessa luta, dentro de cada área de sua atuação. E, um mês após a criação dessa comissão, logo convidei os senadores Nelson Trade e Carlos Portinho para uma reunião onde tratamos do fomento ao transporte de cabotagem, onde pudemos contribuir com algumas sugestões para o projeto de lei. É claro que foi uma ampla discussão do Brasil inteiro, mas nós aqui no Estado do Rio de Janeiro, através dos trabalhos dessa comissão, não deixamos também de contribuir, inclusive com a participação de muitos dos senhores nesse trabalho. Em maio de 2021, realizamos a primeira reunião com o diretor do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro, o que, para mim, foi um grato encontro. Aqui, o nosso almirante Edésio, que hoje não pôde estar presente, mas está com toda certeza, de coração e espírito, mas tem aqui todos os senhores representando um trabalho tão importante, iniciado através das empresas Amazul, Engepron, Nuclep e Condor, e que hoje conta com um grupo enorme de empreendedores dentro deste cluster. Também foi a atuação do meu mandato a solicitação ao governo do Estado do Rio de Janeiro para que fosse criada uma governança por sugestão, inclusive, dos senhores do Cluster Tecnológico Naval, onde nós pudemos nos reunir com o governador, contando com as presenças ilustres do almirante Edésio, do almirante Ilx, que levaram, inclusive, essa proposta diretamente ao governador, que, nesta reunião, ele disse que nós estávamos pregando para convertido, porque ele já estava convencido da importância da governança dentro do executivo estadual e da importância dessa economia do mar para o Estado do Rio de Janeiro. Seis meses depois, em novembro de 2021, o governador Cláudio Castro autorizou a instalação da Comissão Estadual de Desenvolvimento da Economia do Mar, a CEDEMAR, e que conta como superintendente, hoje, o contra-almirante Márcio Vasconcelos, que vem a ser justamente o responsável por essa governança dentro do executivo estadual. Também gostaria de registrar a presença do senhor Ronald Fernandes, assessor para desenvolvimento de negócios da Engeprom, e do senhor Márcio Pinheiro, superintendente do Mar, do governo do Estado, que é o Márcio Vasconcelos, não é não? Queria convidar... Cadê o Márcio? Ah, ele está chegando. Já anunciei se eles terem entrado. Depois eu anuncio de novo. E, em novembro do ano passado, o governo aprovou uma importante lei para o setor, a Política Estadual da Economia do Mar, lei também de minha autoria. Um mês depois, em dezembro de 2021, o governo sancionou a lei que cria o regime diferenciado de tributação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços para a indústria náutica, lei também de minha coautoria. Tenho muito orgulho de ter construído uma trajetória de muita proximidade, de muitos desafios e de muitas conquistas no setor naval, em tão pouco tempo de mandato. E um dos maiores parceiros nessa caminhada é a Associação do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro, que hoje recebe, por minha indicação, na LERJ, o diploma José de Alencar, destinado a premiar personalidades e entidades que reconhecidamente contribuem para o desenvolvimento e o crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Estado que é privilegiado pela sua natureza e geografia, proporcionando uma grande diversidade de oportunidades para a chamada economia do mar. Atentas a essas oportunidades, três empresas públicas, a empresa gerencial de projetos navais em GEPROM, Amazônia Azul, Tecnologias de Defesa S.A. Amazul, e Nuclebrás, Equipamentos Pesados S.A. Nuclep, aliadas à empresa privada Condor, Tecnologias Não Letais, se uniram para criar o Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, entidades sem fins lucrativos, que representam um importante instrumento de interlocução entre empresas, governo e academia. A Associação do Cluster Tecnológico Naval foi constituída em 13 de novembro de 2019 e atua em cinco segmentos prioritários de mercado. Indústria naval, construção e reparação, serviços marítimos em geral, descomissionamento e reciclagem de embarcações, exploração e explotação de recursos do mar, defesa e segurança, além do turismo costeiro e náutico. O Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro tem buscado, portanto, sua inserção no cenário nacional e internacional, divulgando e promovendo debates relevantes sobre assuntos de fundamental importância para a economia do mar. São mais de 30 empresas que se juntaram às quatro empresas fundadoras para trabalhar na construção de um setor próspero e sustentável. A sua contribuição efetiva no desenvolvimento socioeconômico do Estado pode ser percebida com os esforços institucionais junto ao governo do Estado e à Alerje, além de aproximação das mais diversas entidades acadêmicas do Estado, sempre com foco na economia do mar. Portanto, fica cada vez mais evidente a sua atuação como elemento de integração entre empresas e instâncias governamentais, gerando uma fundamental sinergia para a construção de políticas públicas que promovam a geração de emprego e renda para a sociedade fluminense. Esse é o compromisso de todos nós, que atuamos diretamente com o setor naval e com a economia do mar, gerar oportunidades, um comprometimento que já é reconhecido por onde passamos. Este mês, por exemplo, recebi a comenda da Ordem do Mérito Naval pelos relevantes serviços prestados à Marinha do Brasil, motivo de muita alegria e orgulho para mim. E é com toda essa alegria e satisfação que entrego hoje o diploma José de Alencar à Associação do Cluster Tecnológico Naval do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns à Associação do Cluster Naval do Estado do Rio de Janeiro pelo belíssimo trabalho desenvolvido em prol do crescimento do nosso Estado. Aproveito a oportunidade para reforçar mais uma vez na presença de todos os senhores e senhoras o meu empenho como deputada estadual em defesa da indústria naval e das atividades relacionadas à economia do mar. O trabalho não pode parar. Sigamos juntos nessa caminhada e muito obrigada novamente pela contribuição que cada um dos senhores e senhoras envolvidos nesse trabalho tem prestado ao Estado do Rio de Janeiro. E muito obrigada a presença do nosso contralmeirante Márcio Vasconcelos, também do nosso comandante Ronald, que acabaram de chegar das reuniões da CD Mar, a esse evento, porque os senhores fazem parte de toda essa história brilhante que cada um de nós está construindo aqui no nosso Estado do Rio de Janeiro. E eu gostaria de convidar para fazer uma breve saudação o nosso querido almirante de esquadra Ilques Barbosa, ex-comandante da Marinha do Brasil. necessita para a senhora deputada estadual Célia Jordão, nossa madrinha do classe tecnológico, estimado amicíssimo doutor Carlos Verani, senhor almirante Brasil, governador da Silva. Eu quero fazer uma homenagem àqueles que nos estão assistindo sentados, à pessoa da doutora Lilian Schaefer, porque a doutora Lilian é uma guerreira do mar e há muitos anos vem combatendo bom combate, gerando muitos recursos para milhares de famílias e bem-estar para todos. Durante a pandemia, as nossas preocupações com o Brasil operando. Se o offshore, a área que ela atua, não estivesse operando, as dificuldades seriam crescentes. A cabotagem, então, nem pensar. E o longo curso, o idem. A verdadeira... Os verdadeiros canais de sobrevivência e prosperidade no Brasil estão vinculados à economia do mar. A ideia da criação do Clube Tecnológico Naval, eu serei muito breve, e eu vou precisar somente que todos façam um exercício de imaginação como se estivesse projetado aqui nas minhas costas o mapa-mundo, especialmente em Portugal. País pequeno, que a leste, um país poderoso, a Espanha, maior, temos território, e mais a leste ainda a França. Ao norte, os vikings dinamarqueses, os vikings noroegueses, ao noroeste, a Inglaterra, sempre poderosa dos mares, ao sul, os povos bárbaros do norte da África. Qual era a alternativa para Portugal sobreviver? Como é que Portugal poderia fazer para passar os anos? A única alternativa era enfrentar o mar tenebroso, o Oceano Atlântico. Portugal, com os navios, levou o seu conhecimento, levou a sua bandeira até o Japão. Hoje, seria um feito, mas a época das grandes navegações, um feito extraordinário. O Brasil, que é muitas vezes maior que a Europa, e infinitamente maior que Portugal. É a joia da coroa desse classe tecnológico naval que nós denominamos Escola de Sagres. Então, esse é o espírito que deve prevalecer no classe tecnológico naval. um somatório de esforços, um somatório de conhecimentos conduzidos pelo poder político para que nós possamos irradiar para a sociedade brasileira, especialmente, no caso, o Estado do Rio de Janeiro, desenvolvimento e, consequentemente, bem-estar. Essas foram os objetivos, esses foram os objetivos à época da criação do classe tecnológico naval. Eu confesso que o brilhantismo da condução dos seus movimentos iniciais, do Almirante Edésio, que, abrindo parênteses, não está aqui, que está em Itajaí, participando de uma cerimônia de lançamento, mais uma etapa do programa de fragatas classe da Mandaré, um programa de 9,5 bilhões de reais, que vai conseguir quatro fragatas no Brasil, com índice de conteúdo nacional bastante significativo, e está inserido no cluster. Está inserido no cluster. E há poucos dias assinou o contrato do NAPANT, navio de apoio antártico. Então, eu agradeço muito a iniciativa da deputada Célia Jordão. É verdade, desde os seus momentos iniciais de interação conosco, principalmente com a NGDES, com a NGDES, com a NGD da Silva, que é o presidente, com o doutor Carlos Herani, que é o presidente do Conselho de Administração. Ela colocou todo o seu mandato, o seu esforço, no sentido de traduzir politicamente as nossas iniciativas vinculadas ao desenvolvimento do Rio de Janeiro e ao desenvolvimento nacional. Portanto, eu estou aqui bastante honrado com o convite, pela gentileza do gesto e, mais uma vez, motivado, como sempre, o meu estilo a todo pano. Vamos para cima deles. Aliás, me permite, doutora, deputada, como o Botafogo fez ontem, espetacular, simplesmente assim, espetacular. Muito obrigado. Convido a todos agora a assistir ao vídeo da Associação do Cluster. do Cluster. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL É uma história de muito orgulho. Acho que quando a gente vê passar essas fotos, esse vídeo almirante, acho que a gente sente uma emoção muito grande no coração, porque foram várias reuniões que o Cluster fez para poder chegar onde nós chegamos. Eu acho que uma semente que já está dando frutos no estado do Rio de Janeiro, a gente vem aqui nessa reunião falar com muito orgulho disso. E depois, se o contra-almeirante Márcio Vasconcelos quiser também aqui, falar um pouco do que a gente ouviu hoje lá, antes de eu passar para a entrega da homenagem, porque eu acho que é importante dizer que, para além da lei que nós construímos, da governança, a CDMAR está produzindo resultados e o governo do estado tem cumprido o seu papel desde que abraçou a causa e que é motivo de muito orgulho para todos nós. Então, queria convidar o senhor, se o senhor puder, pode fazer uso aqui da tribuna, do lado direito. Eu acho importante, contra o almirante como governança do estado, também poder falar para os seus pares. Boa noite a todos. Boa noite, deputada Célia Jordão. Boa noite, almirante Wilkes, almirante Brasil, doutor Carlos Erani, almirante da Silva, comandante Lerça, todos aqui na mesa e todos os presentes aqui nessa Assembleia. Como a deputada Célia Jordão acabou de mencionar há pouco, hoje nós tivemos a nossa quinta reunião da Comissão de Desenvolvimento da Economia do Mar de uma série de sequências que ainda vai acontecer. E hoje o secretário falou bastante e especificamente na parte da indústria naval. O comandante Ronald pontuou bastante os assuntos importantes para a indústria naval na tentativa de motivar não só o secretário de desenvolvimento, mas todas as outras secretarias presentes na CDEMAR, como a CES, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Fazenda e outras secretarias que estão trabalhando conosco, na importância de nós termos políticas públicas voltadas para tópicos da economia do mar, para atrairmos empresas, atrairmos capital, atrairmos investidores. E muito foi falado especificamente hoje sobre o planejamento espacial marinho. Sem o planejamento espacial marinho, sem o GERCO, o gerenciamento costeiro, no Brasil, mas especificamente no Rio de Janeiro, os investimentos ficam com uma carência muito grande com relação à sustentabilidade e uma segurança jurídica. E é isso que a gente busca fazer, e é isso que a gente está buscando fazer. Esse nosso trabalho de outorno na CDEMAR, o Estado não trabalha sozinho, o Estado está trabalhando naquela vertente da triple CELS, Estado, academia e empresas, onde o cluster está presente de uma maneira muito forte, sem querer puxar a sardinha, que ninguém nos ouça, mas eu sei que isso aqui vai sair para todo mundo, mas dos trabalhos desenvolvidos, com certeza, onde tem o cluster, nós estamos avançando com muito mais rapidez. Isso é notório. Isso é notório. Os relatórios chegam, as sugestões chegam, as coisas são debatidas, e isso vai levando os outros grupos também a se aprumarem na mesma direção, e isso é um orgulho para todos nós. Hoje, eu estou na Secretaria de Desenvolvimento, na Superintendência da Economia do Mar, mas eu sou um marinheiro. Eu sou um marinheiro que ama o mar, sou oficial de marinha, até pouco tempo atrás estava trabalhando na Ingeprom, meu chefe aqui é o Mariente Brasil, e hoje estou ali dando a minha contribuição para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. E é sempre bastante motivador poder falar desse assunto, poder falar da economia do mar, e dentro da economia do mar, especificamente no tópico que vem trazendo aqui o discurso da deputada Sérgio Jordão, a indústria naval, a defesa, que são assuntos que estão muito correlacionados, e é isso que vai poder dar possibilidade para o Rio de Janeiro crescer. A gente não pode ficar mais no discurso de que vamos crescer, vamos crescer, ficar em discurso sem fazermos nada. Essa é a ideia, de tocarmos os trabalhos adiante e para que nós possamos obter frutos para o nosso Estado. Agradeço aqui a deputada Sérgio Jordão pelo convite, pela oportunidade de falar aqui nesse plenário. Obrigado a todos. Obrigada. E o Estado, que já fez um investimento grande no estaleiro caneco, que é importante, que isso vai ser um grande passo também para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E agora é chegado o momento, de entrega do diploma José Alencar, a Associação do Cluster Tecnológico Naval do Rio de Janeiro, um reconhecimento do Parlamento Fluminense ao seu trabalho desenvolvido. E eu convido o doutor Carlos Zerani de Aguiar para receber, não é? Vou passar aqui as suas mãos, essa singela homenagem desta casa, mas que tem uma representatividade muito grande para todos nós, para que os senhores continuem com esse mesmo ânimo de ajudar o Estado do Rio de Janeiro a crescer. Obrigada. 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 Com a palavra, doutor Carlos Zerani de Aguiar. Bom, boa noite a todos. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a excelentíssima deputada Célia Jordão, presidente da Comissão da Indústria Naval Offshore. Quero também cumprimentar o nosso querido almirante de esquadra, almirante Ilke Barbosa, grande inspirador da nossa atividade no Cluster Naval. Quero cumprimentar os demais membros da mesa, companheiros de trabalho. Quero fazer também um cumprimento especial, também representante do FEComércio, o doutor Luiz Veloso, representando aqui o FEComércio. Muito obrigado pela sua participação também. E, finalmente, deputada, se a senhora me permite também, quero cumprimentar também, homenageando as mulheres, a doutora Leila, que nos ajuda bastante nessa árdua missão. Senhoras e senhores, meus amigos, meus colegas do Cluster Naval. É com grande satisfação que hoje celebramos a concessão ao Cluster Tecnológico Naval, o diploma José Alencar, que, em sua finalidade precípua, visa premiar entidades que, reconhecidamente, tenha contribuído para o crescimento e desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. Tal ato realizado nesta Casa do Povo apresenta um simbolismo ainda maior, uma vez que, há quase três anos, foi esse o propósito que moveu a união dos esforços de quatro empresas, a empresa gerencial de projetos navais, GEPROM. Aqui, eu quero fazer uma saudação especial ao nosso Almirante Adésio, que hoje, cumprindo missão também do Cluster Naval, não está presente, e também à empresa Amazônia Azul, tecnologia de defesa, a Nuclebrás, equipamentos pesados, e a nossa Condor, tecnologias não letais. Sempre com o apoio institucional da Marinha do Brasil, representada pelo seu então comandante, o Almirante de Esquadra, Ilques Barbosa, para a nossa honra aqui presente. A situação econômica em que este Estado se encontrava não demonstrava ser compatível com todo o seu potencial, que pode ser catalisado por diversas vantagens comparativas e competitivas em relação às demais unidades da Federação. As condições asseguradas por suas características históricas, geográficas e culturais apontam o mar como um vetor natural de alavancagem da economia regional fluminense, e essa oportunidade não poderia e não pode ser desperdiçada. Assim, a concentração de diversos atores, instalações e estruturas vocacionadas para o mar, com atividade diretamente ou indiretamente relacionada com o ambiente marítimo, apresentavam as características ideais para a constituição de uma nova entidade que alinhasse a vontade de empreender e desenvolver novos negócios, bem como contribuísse para o estabelecimento de ambiente próspero para os já existentes. Assim como a parceria estratégica da Ferjã, foi criada oficialmente a Associação do Clutch Tecnológico Naval do Rio de Janeiro em 13 de novembro de 2019, em evento que teve lugar na Casa Ferjã. O Clutch Tecnológico Naval, mesmo criado bem no início da pandemia e tendo aberto adesões a novas empresas, apenas em setembro de 2021, já mostra a sua força, contando com quase 50 empresas associadas. A Assembleia Legislativa tem um capítulo especial na criação e consolidação do Clutch Naval Tecnológico. desde o primeiro momento, diversos foram os membros desta Casa que apoiaram nossa iniciativa dentro dos diversos parlamentares. Não posso deixar de citar o presidente da Assembleia, deputado André Siciliano, que conferiu toda a importância que o tema requer. O presidente da LERJ defendeu a criação e as ações do Clutch Tecnológico Naval, não apenas dentro da LERJ, mas também junto ao governo estadual, mostrando a atuação suprapartidária, técnica e sem qualquer outra finalidade que não seja ao de melhor aproveitar a economia do mar. Estendo meu agradecimento especial para a deputada Célia Jordão, respeitosamente considerada a madrinha do Clutch Naval. Agradeço a iniciativa de promover o reconhecimento do Clutch Naval com o diploma José Lidencarra, mas agradeço, sobretudo, o profundo interesse demonstrado sobre a economia do mar e sobre as potencialidades do Estado do Rio de Janeiro. A deputada Célia Jordão muito rapidamente entendeu que a organização e cooperação dos entes privados promovendo o seu adensamento no Rio de Janeiro e focado na economia do mar poderiam resultar em maior desenvolvimento econômico, social e científico. Por esta razão, tem nos auxiliado com a promoção do arcabouço legal compatível com a criação de políticas públicas sentindo e desenvolvimento do trabalho primoroso na comissão da indústria naval e offshore. Mesmo correndo o risco de não citar todos que contribuíram para o desenvolvimento da economia do mar, não posso deixar de citar o deputado decano Luiz Paulo, um dos primeiros a observar que a economia do mar era mais que atividade de construção de navios e pesqueira, bem como preciso citar o deputado Valdeck Carneiro, que mostrou a aderência das atividades do Clutch Naval com as atividades da comissão de ciência e tecnologia. A economia do mar, com o perdão do trocadilho, configura-se num mar de oportunidades. A economia do mar trata, claro, de questões de construção e reparo naval, comercialização de cartas náuticas, cabotagem, atividade pesqueira e as demais cadeias de suporte de valor. Mas a economia do mar é muito mais do que isso. A economia do mar é formada pelas atividades que apresentam influência do mar. Assim, a economia do mar trata também de defesa, de segurança, turismo, educação, instrução para o mar, saneamento e, principalmente, meus senhores, energia. Aliás, no mundo em franca transição energética, os temas como petróleo do pré-sal e energia eólica sobre o mar mostra a importância da existência do cluster naval. Essa convergência auspiciosa resultou na política estadual de incentivo à economia do mar, permitindo justamente que o cluster naval atinja a sua finalidade como deve ser. Em os agentes privados se relacionando em busca de desenvolvimento da economia, sem intervenção estatal, mas com apoio de políticas públicas que alavanquem as potencialidades. Segundo esse conceito, foi criado CDMAR, a Comissão Estadual para o Desenvolvimento da Economia do Mar no âmbito do Governo do Estado do Rio de Janeiro, trata de mais uma ferramenta que permite a troca de informações com governança adequada para instrumentalizar políticas públicas. Nesse sentido, agradeço também ao governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que prontamente apoiou a criação desta comissão. Acredito que este é o grande desafio do Clutch Tecnólogos Naval, servir como instrumento de governança e de desenvolvimento sustentável para o Estado do Rio de Janeiro, aproximando empresas, academia, executivos e legislativos. Cara deputada, confiamos no sucesso dessa missão pela nobreza da sua finalidade, como já ressaltou aqui o nosso querido dominante Ilkes, tratar a economia do mar com profissionalismo e seriedade, onde novas oportunidades emergem no horizonte, proporcionando um futuro de prosperidade e estabilidade econômica e social tão homenagem por todos, almejado por todos. Obrigado a todos que contribuíram para o sucesso do nosso Clutch Naval. Muito obrigado, deputada. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito à associação homenageada nesta noite. Também não posso deixar de agradecer aos profissionais que contribuíram para que esse evento acontecesse, TV Alerj, cerimonial, segurança, departamento médico, departamento de som e assessores da Assembleia. E aproveito para convidá-los para um coquetel que será servido após o encerramento na galeria que fica aqui no piso zero. tenham todos uma boa noite, declaro encerrada a sessão. E peço que os senhores nos aguardem aí, que nós vamos também descer para tirarmos todos uma foto, porque essa homenagem é de todos os senhores, não é? Doutor Carlos Erânio vai ser o condutor do diploma, mas pertence a todos vocês. Uma boa noite a todos e a todas. Aplausos